No contexto das vacinas contra a Covid-19 aprovadas no Brasil, até o último dia 2 de março, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não houve nenhum caso de evento adverso grave pós-vacinação, isto é, nenhuma reação indesejável grave foi provocada por essas vacinas. Com a importância de identificar e investigar possíveis casos de eventos adversos graves relacionados a uma vacina. Muitos casos que às vezes aparecem na imprensa, óbito após a vacinação, não necessariamente tudo que acontece depois da vacina foi causado por ela, então a gente precisa ter uma investigação muito cuidadosa com um diagnóstico diferencial amplo, a gente precisa investigar, fazer exames laboratoriais para dizer se foi ou não causado pela vacina. Isso é muito importante porque a gente pode causar danos às vezes irreparáveis à confiança da população na vacina. A identificação e investigação de possíveis casos de eventos adversos provocados por medicamentos e vacinas, como as da Covid-19 no mundo inteiro, são essenciais para se atuar frente a eventuais problemas relacionados à qualidade desses produtos. É importante esse compilado mundial de eventos adversos em vários países, porque algumas coisas têm uma frequência rara de ocorrência, acontecem muito raramente. Então você começa a enxergar coisas que você não enxerga durante os estudos clínicos, porque por mais criteriosos os estudos clínicos são muito criteriosos, mas eles têm uma limitação, né? Você não pode testar a população inteira num estudo clínico. No Brasil, como as pessoas podem fazer a notificação de um evento adverso relacionado a vacinas ou medicamentos? Qualquer pessoa pode reportar um evento adverso que ela tenha e atualmente o sistema em uso se chama Vigimed. O Vigimed é um sistema mais amigável, ele é um sistema que deriva de um sistema da Organização Mundial da Saúde e ela não precisa se cadastrar para reportar um evento adverso. Então ela pode entrar lá e com informações mínimas ela reporta o seu evento adverso. Isso vai diretamente para a agência, para a Anvisa, que vai fazer as suas análises. No caso das vacinas contra a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde ressalta a importância da participação ativa de todos os profissionais da saúde no que se refere à escuta e observação de possíveis relatos de eventos adversos pós-vacinação. No Brasil, estes profissionais contam com um portal exclusivo na internet para fazer a notificação desses relatos. Para a vacina Covid, está sendo utilizado o E-SUS Notifica, que é um portal na internet que os profissionais de saúde das salas de vacina e qualquer profissional de saúde podem reportar os eventos adversos das vacinas Covid. O monitoramento da qualidade e segurança de uma vacina, como é o caso das vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa, é um processo contínuo que se inicia logo nas primeiras etapas do seu desenvolvimento. Desde que você começa a concepção da vacina, a segurança está lá. Tanto que as vacinas não seguem para a próxima fase se você não tiver um ok de segurança. E aí você registrou a vacina. Você continua tendo a segurança como uma preocupação, porque você continua tendo ações obrigatórias para os detentores de registro de monitoramento de segurança. Isso existe para qualquer vacina, para qualquer medicamento. Então, acho que isso dá uma segurança para a população. Tchau. 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 Tchau.